Fala galera, tudo beleza? Por aqui Hugo Machado e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí a monetizar os vídeos shorts, tá bom? Então eu vou te explicar aqui como você pode fazer vídeo shorts e monetizar, tá? Só lembrando que os vídeos shorts aí eles não contam para aquelas 4 mil horas aí que do YouTube aí que você utiliza para fazer parte da parceria do AdSense Porque o shorts tem um fundo especial, só para repassar aqui para você entender, os shorts eles não participam do AdSense Então ele tem um fundo de 100 milhões de dólares onde os criadores de conteúdo shorts fazem parte, tá bom? E nesse vídeo aqui eu recomendo que você fique comigo até o final para você entender aí o passo a passo de como você pode criar shorts bacanas aí Eu vou te dar alguns exemplos aqui de canais que estão tendo muitas e muitas visualizações Vocês vão até se surpreender com o canal que eu estava pesquisando aqui E você vai se surpreender com o tanto de visualizações que tem este canal que não tem nem um ano, beleza? Então fica comigo até o final que esse vídeo está bem bacana E claro, se você não for inscrito nesse canal, já se inscreve aí, né? Já vale o seu like, já vale a sua inscrição e já vale um comentário aí, beleza? Só por esse assunto aqui, beleza? Então eu recomendo aí que você fique aí comigo até o final que vai ser bem bacana O vídeo está bem curto aí, está bem rapidão, então fica comigo, legal? E vamos aqui para a tela do meu computador que o vídeo vai ser tipo um tutorialzão aí para você entender aí o passo a passo, legal? Então vamos lá Beleza, galera? É o seguinte, esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Vai ser bem passo a passo aqui, bem dinâmico para você entender como é que você faz E não tem segredo, já ensinei para vocês aí como você pode fazer aqui em outros vídeos Como você pode fazer vídeo shorts, montar um canal aí e trabalhar com shorts, tá bom? Os shorts eles viralizam muito rápido e você pode ter experiência muito boa aí com shorts Eles são bem dinâmicos, então tem muita gente chegando no seu canal Eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela do meu computador Um canal que alcançou aí a marca de mais de 1 bilhão de visualizações em apenas 10 meses Pasmem se quiser, tá? Mas antes disso aí, esse aqui é meu canal, tá? Seja bem-vindo aí se você for a primeira vez que está chegando aqui Então esse aqui é o meu canal, Hugo Machado E é o seguinte, o canal que eu estou falando é esse aqui, ó Cut Animals Videos Esse canal aqui, ele só trabalha com shorts E eu vou mostrar para vocês aqui agora os vídeos mais antigos desse canal Olha, ordenar por... Vamos aqui, ó... Inclusão, mais antigos Olha o vídeo mais antigo dele Tem 2 milhões de visualizações, 10 meses É um absurdo, né? Olha só, 2 milhões Olha só, outro aqui, ó 6 milhões, 48 milhões É um absurdo de visualizações É um absurdo de pessoas que acessam o canal Agora vou colocar para vocês aqui, ó Os mais populares Olha só, mais populares 180 milhões de visualizações Imagina só 180 milhões acessando esse vídeo Os seus vídeos aí, o seu canal Possibilidades de alguém clicar na sua descrição E clicar no seu link e efetuar vendas, beleza? Então, legal Deixa eu te mostrar agora outra coisa Se você clicar aqui, ó No início desse vídeo Vim aqui, ó Pegar esse link aqui, ó Copiar ele E colocar aqui, ó No nosso social blade Onde dá todas as métricas do canal Like, inscrição Visualizações Tempo do canal Você vai ver aqui, ó Que esse canal Ele não tem... Deixou ele privado aqui Você não consegue saber ao certo Quantas visualizações esse canal tem Mas Se você for aqui nesse canal E clicar aqui, ó No sobre Você vai ver aqui, ó 1 bilhão E 800 milhões 900 mil visualizações Então tem 1 bilhão de pessoas Acessou esse canal Durante 10 meses A pessoa aqui teve 1 bilhão de possibilidades De fazer uma venda Será que ela conseguiu fazer uma venda Se ele trabalhar com um afiliado? Então Tá muito top, né? Eu falei no vídeo anterior Que eu ia explicar pra vocês Como você podia fazer Com várias fontes, né? Essa fonte de hoje Eu vou explicar pra vocês Como você pode fazer Com vídeos creative commons Se você não sabe O que é vídeos creative commons Eu vou deixar pra você Na descrição desse vídeo aqui O link aí Pra você entender Como é que funciona, tá? Mas Não tem segredo Vídeos creative commons Que é aquele CC Eu já até expliquei Alguns vídeos aqui atrás Vou deixar aqui Abaixo Antigamente não era possível Monetizar Se tinha um pouco de restrição Agora o YouTube Abriu um pouco a mão Aí Você tá conseguindo Trabalhar um pouco mais Com vídeos creative commons Só lembrando Se você for trabalhar Com vídeos creative commons Tome cuidado Pra você não tomar Nenhum direito autoral, tá? Então Faz uma compilação legal aí Uma edição bacana Coloque a sua voz por cima Se você conseguir aí Coloque um vídeo Um áudio aí Diferente aí Uma música de fundo Faz uma edição bacana Uma edição Relevante aí Pro vídeo ficar modificado E você conseguir monetizar Se o seu canal For monetizado Se você não trabalhar Com monetização For trabalhar só com shorts Você faz a compilação E você dá o crédito A pessoa No seu próprio Na sua própria descrição Do vídeo Que você for montar Beleza? No YouTube E você vai colocar aqui Funny dogs A gente até colocado aqui Funny dogs Que é uma Versão em inglês É uma palavra em inglês Funny dogs Você vai clicar aqui Em buscar E agora você vai Clicar aqui Em filtro Creative commons Tá vendo aqui embaixo Creative commons E aí é o seguinte Ele tem vários Vários vídeos aqui Você vai clicar Em um deles Vem aqui embaixo Tá vendo que o vídeo É monetizado Porque esse vídeo Aqui não é shorts A gente vai pegar Pedaços desse vídeo Aqui Você vai clicar Aqui embaixo Mostrar mais E aqui está escrito Licença de atribuição Creative commons Reutilização permitida Clica nesse link Fala tudo o que você Precisa saber Do que pode Que não pode Com vídeos Creative commons Tá bom? Vai pegar esse link Aqui Copiar Vai vir aqui No google Baixar Vídeo Aí você vem aqui Save from .net Coloca aquele link Lá Vem aqui E baixa O vídeo Tá vendo que Tá baixando O vídeo Aqui Baixou Agora é o seguinte Você vai vir aqui No canva Se você digitar Canva.com Tá? O canva É um editor Muito top De vídeo Um editor online Se o seu computador For um pouco fraco E não tiver Uma capacidade bacana Você não precisa Se preocupar Com o editor Claro Se você quiser Trabalhar Com o editor Mais profissional Aí eu indico Pra você O Filmora O Camtasia Tem um monte De editor bacana Que você pode utilizar Só você procurar No próprio youtube Que você vai conseguir Ver Saber como é que você faz Então é o seguinte Você vai vir aqui No canva E vai clicar aqui Criar um design Aí você vai vir aqui Em stories Do instagram Stories do instagram Já é o formato Shorts Entendeu? Aí você vai vir aqui Agora E vai colocar Esse vídeo aqui Que a gente baixou Pra puxar aqui Pra dentro Pra fazer o upload Beleza? Feito o upload Você vai clicar No vídeo Baixou E você vai vir aqui Tá vendo que já aparece O vídeo aqui Você vai aumentar Ele aqui Você vai ter que Tá vendo que ficou legal Olha só Vídeo shorts E aqui Você faz o que? Você vem aqui E corta o tamanho Que você quer Então vamos supor Você tem 5 minutos Você tem 5 minutos de vídeo Os vídeo shorts Eles são de 60 segundos No máximo Coloca aí 55, 56 segundos Pra você não correr Nenhum risco Tá bom? Olha você tem um vídeo Aqui de 5 minutos Então são Você pode Fazer 5 vídeos shorts Então o bacana Dos shorts É esse Com o vídeo aí Que você pegar Do Creative Commons Você consegue fazer 5 vídeos shorts Então vem aqui E dá uma cortada Aqui Coloca aqui Vou colocar 55 segundos Só corrigindo aqui Pessoal Porque eu tinha pegado O vídeo errado Vamos subir Esse vídeo Para o canal Peguei um canal Qualquer que eu tenho aqui Eu recomendo Que você venha aqui No RapidTags Que é um site Gerador de tags Você pode Bolar alguns títulos Vou colocar aqui RapidTags Eu já falei Sobre esse Buscado Sobre esse site E outros vídeos Que eu tenho aqui Tá bom? Então você vai vir aqui Colocar Cachorros engraçados Animais engraçados Aqui você já pega Já dá até Para pegar As tags Do vídeo Tá bom? Nós vamos colocar aqui Cachorros engraçados Tá bom? Colocar Cachorros e gatos Eu não sei Se o vídeo Tem gatos Também Mas vou colocar Cachorros e gatos Engraçados Copia isso aqui Coloca aqui Nas propriedades Aqui Só para o arquivo Do vídeo Já subir Certo Para o canal Vem aqui Coloca aqui 4 primeiros Aqui Tá bom? Dá uma aplicada Aqui Ok E agora sim Vamos subir Para o canal Você não pode esquecer De marcar No seu vídeo Hashtag Shorts Isso que configura Caracteriza que o vídeo É shorts Assim que o próprio Youtube Vai buscar o seu vídeo E vai ver que é um shorts Então ele vai colocar Na categoria de shorts Tá? Ressaltando aí Não esqueçam de colocar Hashtag Ó Hashtag Shorts Beleza? Aí você vem aqui Ó Agora E vamos subir Para o canal Coloca aqui Ó Subir para o canal Você vem aqui Copia isso aqui Ó Vem aqui Esse canal Já tinha a descrição Porque Eu coloco outro tipo de vídeo Aqui Eu vou só apagar aqui Para você Ver como é que eu vou fazer Você vem aqui Já cola aqui Ó O título do vídeo Você já cola aqui Ó Aí você vem aqui Agora E coloca aqui É Isso aqui Ó Que eu vou colocar aqui Ó É Suporte do próprio Do próprio Google Que é o Criative Commons Tá? Você vai colocar aqui Ó Suporte Google Criative Commons Que é Tudo que você Que a pessoa Que você precisa saber Sobre Criative Commons É a licença Criative Commons Tá? Aí você vai vir aqui Também tem Esse Esse site Que eu vou deixar Aqui na descrição Esses dois aqui Ó Criative Commons .org Usermi Remix E lá explica Tudo também Passo a passo De como que funciona Os Criative Commons Tá bom? Para você Que pegou o vídeo Criative Commons De outra pessoa Você coloca aqui Ó Vídeo original Dois pontos Você vem aqui No No vídeo Clica Clica com o botão Direito Copiar Copiar O URL Do vídeo Aí vem aqui E cola aqui Ó Isso aqui São os créditos Então quando a pessoa Vim assistir O seu short Ela vai ver que tem Um vídeo original Aqui, beleza? Qualquer problema Qualquer problema De direitos autorais Entre em contato E que retiramos O vídeo Imediatamente Aí você coloca O seu e-mail Para a pessoa Entrar em contato Com você, beleza? Vem aqui Copia aqui E coloca na descrição Como é um vídeo short Não precisa de muita coisa Então você vem aqui O YouTube não aceita Aqui ó Você vai colocar O seu e-mail Para a pessoa Por exemplo O dono do vídeo Vê aqui O seu O vídeo dele No seu canal Para ele não Querer encrencar com você Você já vai estar deixando Na lá Se no caso Aí você Não gostou Que eu publiquei Seu vídeo Que eu peguei um pedaço Do seu vídeo Entre em contato Que eu vou retirar Seu vídeo Imediatamente Tá bom? Ajuda a não Causar problemas Para o seu canal E você pode Você não precisa Perder o seu canal Por causa disso Tá bom? E aí é o seguinte Agora como você vai fazer Para monetizar O seu vídeo short Você vai vir aqui Na Hotmart Não sei se você Conhece a Hotmart Mas se você não Conhecer a Hotmart Eu já te Indico para você Fazer o seu cadastro Lá Tá bom? Aí agora você vem aqui Na opção mercado E vai colocar aqui Vou colocar cachorro Olha só o tanto de produto Que tem para você colocar No seu vídeo short Tá bom? Olha só Conexão cachorros Olha como desenhar o cachorro Cuidado de cachorro Mas tem que escolher Uma coisa que compense Quando a pessoa comprar A sua comissão Compense Beleza? Não coloca qualquer coisa Cinco reais Comissão Sete reais Olha o trabalho Que dá para você Criar um short Se bem que é simples Mas querendo ou não Você demanda do seu tempo Então é bom Que você valorize O seu tempo Vamos supor Você vai pegar Esse produto aqui Eu não sei se vai deixar Afiliar agora Mas eu vou aqui Afiliar-se agora Link de divulgação Então você já vem aqui Go Hotmart Você copia esse link Aqui ou você vem aqui E encurtar o link Eu gosto de pegar O link encurtado Porque ele não fica Totalmente feio Fica horrível Sabe? Às vezes as pessoas Até acham que É um tipo de vírus Então eu acho que O encurtado fica melhor Tá? Você vem aqui Dá um próximo Aqui ó Hotmart Ponto Total E é isso aí Você vem aqui E copia O seu link encurtado Copia o link encurtado Vamos lá no canal E você vai clicar Colocar ele aqui Coloca assim ó Aprenda A Adestrar O seu Cãozinho Desse ponto E aqui você coloca O link Beleza? Se você quiser colocar Pode Mas não precisa De terminar Porque eles tendem A viralizar De qualquer forma Aí tá? Não são todos Que viralizam Mas à medida que você for fazendo Os video shots Eles vão viralizando Tá bom? Lembra daquelas tags Que a gente pegou No Rápido Tag Você vem aqui ó Ó Copia aqui E já coloca elas aqui ó Clica aqui ó Tira essas tags que estavam Coloca aqui ó Depois você vem aqui Salva Depois você só vem aqui ó E dá um publicado Eu não vou publicar Porque esse canal aqui É de outro nicho E eu até Não vi aqui ó Mas eu coloquei um vídeo De 5 segundos Quando era 50 segundos Quando eu fui editar lá de novo Porque eu tinha pegado O vídeo errado Eu acho que eu coloquei Um vídeo Eu editei aqui É Eu achei que tava Colocando 50 E tava colocando 5 Mas o ideal é de 50 A 55 segundos Porque o vídeo short Ele só vai até 60 segundos Beleza? Então É basicamente isso aqui Se você também quiser É Colocar outra coisa aqui ó Você vem aqui ó Na Amazon E coloca aqui ó Pets Você se cadastra aqui Como afiliado na Amazon Eu vou criar Eu vou fazer um vídeo Falando como você pode ser afiliado Da Amazon Mas ó Eu coloquei aqui ó Pets Tá vendo ó Pets E aí Eu dei um busca aqui ó Opa Pets Eu dei um busca aqui ó E olha só O tanto de produtos Que você tem aqui ó De pets ó Shampoo para cachorro Mangueira de luva Para cachorro Olha só Isso aqui ó Uma espuminha Para cachorro brincar Uma caixa aqui ó Para gato Para você carregar o gato Olha só O tanto de coisa aqui ó Você pode se afiliar A esses produtos Pegar o link de afiliado E colocar aqui ó Na descrição do seu vídeo Tá bom? Então eu vou criar depois Explicando Um passo a passo De como você vai fazer Agora atualizadamente Aí o atualizado Como você vai fazer Para ser afiliado da Amazon E promover aí Nos seus canais shorts Você viu a possibilidade aí De um canal Que teve um bilhão de acessos Então a possibilidade De alguém clicar no seu link É muito gigantesca Beleza? Então o vídeo de hoje Foi esse aí Foi um tutorial rapidão Aqui Para você aprender aí Trabalhar com shorts Tá? Os shorts monetizam sim Você pode monetizar De várias formas Além De aproximadamente 100 milhões de dólares Tá? Eu vou deixar o link Do outro vídeo aqui Para você Entender melhor Tá? Mas eles criaram Um fundo De 100 milhões de dólares Onde você pode receber De 100 a 10 mil dólares Só com os seus vídeos shorts Isso é só o fundo E eu ensinei você aqui Como você pode monetizar Aqui Sem precisar desses fundos Tá? Então você tem como Ganhar dinheiro De diversas formas Aqui só com vídeos shorts Beleza? O vídeo de hoje foi esse Eu espero que você tenha gostado Eu espero que tenha te dado Um direcionamento Não sei se você tem Um canal shorts Não sabe o que fazer com ele Eu não sei se você está pensando Em criar um canal shorts Mas pode ser uma boa ideia Porque os vídeos shorts Viralizam muito rápido Tá bom? Então eu te ensinei aqui Um passo a passo De como você pode Fazer para ganhar dinheiro No YouTube Com vídeos shorts Valeu? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Muito obrigado Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa aqui o seu comentário Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante para nós Valeu? Até o próximo vídeo Fui